Oi gente, sejam bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Neuciene e hoje eu trouxe um vídeo bem legal para vocês. Sejam bem-vindos. Bom gente, hoje vamos reciclar. Vou pegar esse brinco aqui que eu fiz há algum tempo, esse brinco bordado de miçangas. Bom, é uma peça bonita, mas que não vendeu, ficou encalhada e eu resolvi hoje pegar e reciclar a base desse brinco. E essa parte dele, a base de baixo com as miçangas, eu vou retirar e serve para mim depois fazer um colar, uma pulseira, né? Não vou desperdiçar, tá bom? Vamos fazer com cristais. Essa gota de cristal que é muito linda, olha que brilho. Vamos usar os alicates, tá? São bem necessários. Esses alfinetes aqui tem um metro, um metro não, um centímetro e meio, gente. Bom, deixa eu conferir aqui na régua. É isso mesmo, é isso mesmo, é um centímetro e meio. Certinho. Bom, gente, agora eu vou retirar, né, essa base de baixo do brinco. Vou retirando as duas. Bom, gente, vocês que são meus novos inscritos, muito feliz por vocês aqui. Deus abençoe cada um, tá? Eu peço a vocês que sempre comentem, compartilhem os nossos vídeos, curte, gente. Você curtindo, você ajuda muito, pois o YouTube passa a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas. E isso faz com que o canal cresça. E isso faz com que eu sempre traga conteúdo novo para vocês aqui toda semana. Bom, gente, vou retirando aqui, vou ter que cortar, tá meio difícil. É só cortando mesmo, tá meio complicado aqui. Não sei se foi a cola que pegou em cima do elo, sabe? Porque esse brinco aí era de colagem. Bom, gente, olha que linda que é essa base de brinco. Ela é com strass, tá? E vai ficar linda, gente. Olha, olha essa gota. Essa gota, gente, vou medir para vocês também. Essa gota tem um centímetro. Sendo o alfinete, tem um centímetro e meio. O que quer dizer que vai dar para colocar a gota direitinho e ainda tirar um pedacinho antes de fazer a argolinha para a montagem. Deixa eu fazer a argolinha direitinho aqui. E tem que contrapinar também os cristais, tudo direitinho. Olha, gente, que linda que ela é. Não tem um bom tempo que eu tenha essa gota. E ela não arranha, gente, esses cristais também. São da mesma qualidade. Eu comprei essa gota, foi na Fabrica Biju. O material deles é de alta qualidade, sabe? Vem tudo direitinho, o agendimento é muito bom, né? E eu amo montar brincos com cristais, gente. Fica uma peça mais cara, mas fica uma peça bem valorizada. Porque os cristais são de alta qualidade. Não arranham, tá? Muito bonitos mesmo. Tem um brilho. Bom, vou contrapinando os outros. Tcharam! Tudo contrapinado. Agora é montar. Vamos montando aqui, gente. A gente precisa do bico chato agora, porque na hora de fechar, né? As argolinhas, os acabamentos, é essencial esse elicate. Tem vezes que eu consigo fechar com o próprio bico fino. Mas é bom ter esse bico chato. Dá uma apertadinha. Tem que apertar com cautela, pra não amassar, né? A argolinha. E olhar direitinho se tá fechadinho, pra poder depois não cair, né, gente? Não desmontar. Porque isso é muito ruim pra quem vende biju. Vamos encaixando aqui. Se você que está assistindo ainda não se inscreveu aqui, se inscreva, gente. Você vai gostar. Temos um conteúdo bem interessante, tá? São pulseiras, colares, são brincos. Temos artes com arame galvanizado, pra quem não tem materiais ainda, pra começar essa vida de bijuzeira, tá? Pra ter uma renda extra. Então, dá uma conferida no canal, gente. Tem 280, mais ou menos, vídeos. Olha que lindo que tá ficando. São quatro vídeos. Três vídeos por semana, gente, que eu posto. Então, se você não se inscreveu, se inscreva. E aí, gente, que eu vou mostrar como que vai ficar na orelha, tá? No finalzinho eu mostro. Colocar mais um espetinho, pra finalizar aqui. Finalizando. Tcharam! Tcharam, gente! Olha que lindo que ficou, gente. Olha que gracinha. Que charme, que brilho, gente. Muito lindo, né? Olha, ficou muito lindo mesmo. Se você gostou, então, comente aí, tá? E eu adorei, gente. Se você quer também que a gente faça com uma peça diferente, deixe nos comentários. Mas nós, se alguém quiser, né? Sugestões são bem-vindas. Eu vou tá fazendo, sim, outros, tá? Lindo, lindo. Ô, gente, comenta, curta, compartilha essa ideia, tá bom? Ajuda o nosso canal a crescer. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Olha os detalhes. Olha, olha como que ficou. Olha como ficou na orelha. Amei, gente. Amei, amei, amei. Lindo.